Proteja o Gol é uma campanha do Unaids que traz para o Brasil, com poder e união do esporte mais amado do mundo, o futebol, uma mensagem positiva contra o HIV. A campanha começou em 2010, na Copa da África. Estamos trazendo agora para o Brasil, para a Copa do Brasil, as mensagens positivas e as mensagens de prevenção em relação ao HIV. Temos conosco também estrelas como Davi Luiz, o goleiro Marcos e Michael Ballack, levando mensagens de prevenção e mensagens positivas a todos os fãs de futebol do Brasil. Ainda temos Cueco e Indaba Mandela, que são netos de Nelson Mandela, que simbolizam a luta contra a discriminação, não somente das pessoas que vivem com o vírus, mas também de todos os fatores que levam à vulnerabilidade das pessoas face à epidemia. Não pode se esquecer que a AIDS ainda existe e que não pode deixar a AIDS marcar nessa Copa nem em outro período. Como um time, estamos juntos. Unaids, UNFPA, Ministério da Saúde, Ministério dos Esportes, Secretaria de Políticas para as Mulheres, juntando as nossas forças nessa campanha. Proteja o Gol. Precisamos de voluntários. Junte-se a nós. Junte-se ao time. Você pode fazer parte. Não deixe a AIDS marcar. 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 Obrigado.